Então, olha, o 8 de janeiro, ele não nasceu da cabeça de um grupo de lunáticos. Ele nasceu de uma articulação que já vinha, desde lá da derrota eleitoral do Bolsonaro. Então, eles acamparam nos quartéis, eles criaram núcleos de resistência em várias cidades do Brasil, eles organizaram esses núcleos, eles viabilizaram financeiramente essas operações e, logicamente, que eles esperavam que no dia 8 de janeiro, ao tomar os três prédios principais do país, Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, eles tivessem o apoio militar para desencadear o golpe. E aí, aquela ideia que o Lula deveria convocar a GLO para tirar eles de lá, porque a polícia militar desapareceu. O próprio GSI, que é quem devia cuidar da segurança do Palácio, também desapareceu. Hoje, a revista Isto É publica lá uma reportagem colocando suspeitas sobre o general Heleno. Então, ali, tudo indica que houve uma articulação para que, de fato, fosse dado o golpe. O Lula, muito corretamente, falou, não, não tem GLO porcaria nenhuma. Eu quero intervir na polícia militar do Distrito Federal e exigir que eles venham tirar os caras daí. E foi o que foi feito. E o Lula ali evitou esse golpe. Depois teve um segundo momento, alguns dias depois, em que o Lula destitui o comandante do Exército e nomeia o general Tomás. E o discurso do Lula, naquele dia, onde ele fala claramente sobre o papel das Forças Armadas, e o próprio discurso do general Tomás, alguns dias antes, foi o que nos levou a realmente apresentar essa proposta. Por quê? Porque tanto o general Tomás, atual comandante do Exército, como o presidente da República, estão defendendo essa ideia. Afastar os militares da política. Os militares têm que cuidar do seu dever constitucional e não da política. Então, nós estamos caminhando no caminho que foi aberto pelo presidente Lula.